Estamos entrando aí, pessoal. Boa noite aos seguidores do blog do Chicão Suma Vila e do programa O Ponto da Política. Estamos iniciando mais um programa O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Suma Vila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, são 19 horas e 30 minutos. Na pauta de hoje, vamos falar sobre eleições nos Estados Unidos, bolsonarismo político e jurídico, educação e políticas educacionais. Esses assuntos, quem irá comentar, que está aí na Conexão Direto de Curitiba, é o Pedro Paulo. O Pedro Paulo é candidato a vereador na cidade de Curitiba, pelo PT, né? E nós estamos, é o professor Pedro Paulo, que vai nos responder, que vai conversar, que vai, enfim, estar conosco aí nesta live de hoje, né? Então, boa noite, Pedro Paulo. Candidato Pedro Paulo, a vereador em Curitiba, seja bem-vindo ao programa. Como é que está? Tudo bem por aí? Obrigado, Chicão. Nossa, muito bom, cansado, um pouco cansado já, correria muito grande de visitação, porque é o que o momento nos permite fazer, conversar, olho no olho, e cansado, mas animado, né? Acho que é possível, tem sido possível a gente conversar olho no olho, reafirmar compromissos que tem dessa caminhada, e ouvir as pessoas, né? Já dizia, já disse o ditado que nós temos dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Eu acho que esse é um pouco o nosso papel nesse processo eleitoral. Agradeço você pela oportunidade de a gente poder conversar. Legal, e eu agradeço muito você ter aceitado o convite, né? E vamos para a frente aí, deixa eu ver quem que chegou por aqui. Daniel Ferrari, boa noite, tá dando boa noite aí o Daniel Ferrari. Tem aí também José Vasconcelos, boa noite, companheiros. Ele está aí nos acompanhando. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Pedro Paulo, para esquentar os tamborins, eu sempre faço uma pergunta sobre um assunto em voga, enfim, né? Hoje, por exemplo, a Europa, ela foi atingida já pela segunda onda do coronavírus, né? E os países voltam às restrições anteriores. Segundo infectologistas, virologistas, epidemiologistas e outros profissionais da área da saúde, afirmam que o Brasil, muito provavelmente, ou passará também, sofrerá com essa segunda onda, certo? O Brasil está, na sua opinião, o Brasil está sabendo lidar com a pandemia e ele está se preparando para o enfrentamento desta segunda onda, na sua opinião? Olha, Chicão, desde o início desse processo todo de pandemia, nós tivemos uma, um debate, é muito... Eu só quero mostrar uma coisinha aqui, desculpe, olha aqui, olha aqui, a segunda onda da pandemia vai chegar no Brasil, eu vejo o que diz que estão atualizados no assunto. É do infomômen aqui, que eu peguei do infomômen, né? Então, é baseada, essa pergunta que eu fiz é baseada em matérias publicadas na mídia internacional. Por favor. Então, eu estava falando que desde o início desse processo, o debate foi um pouco distorcido, né? Entre aqueles que defendem a ciência e tudo aquele acúmulo de conhecimento e as orientações da ciência, aí representadas pela OMS, e um grupo muito seleto, mas bastante barulhento, dos chamados negacionistas, que negavam a gravidade da pandemia. O que nós temos depois de oito meses desse processo? Uma confirmação de que os cientistas, os estudiosos, a medicina, que orientava e alertava quanto à gravidade desse problema, estavam corretos. Praticamente tudo aquilo que os cientistas alertaram no início da pandemia, infelizmente estão se confirmando agora. E o mais grave ainda é que no caso do Brasil, Bolsonaro, que negou desde o início a gravidade desse problema, tem simplesmente o segundo país mais com o maior número de infecções pelo coronavírus e em número de óbitos. E os Estados Unidos, que é o chefe dessa galera negacionista, é o primeiro país em número de contaminações e em número de óbitos. São seis milhões de infectados lá nos Estados Unidos, acho que mais, acho que são nove milhões, porque seis milhões estão chegando aqui no Brasil, nove ou dez milhões nos Estados Unidos, milhares e milhares de mortos. Então, em razão disso, acho que o Brasil, nós estamos infelizmente aprendendo um pouco com a dor, com a dor da perda de pessoas que foram infectadas, vidas que poderiam ter sido preservadas, se a responsabilidade e a humanidade fosse uma diretriz desse governo que nós temos no Brasil. Infelizmente, é o discurso populista, é o discurso irresponsável, desumano até, do Bolsonaro, que infelizmente promoveu uma aceleração nas contaminações e também no número de mortes. Isso, Chicão, não sou nem eu que digo, são os números e matemática, eu não sou matemático, mas eu sei que um mais um é dois, mas para esse governo que nós temos no Brasil, um mais um é dois e meio, ou é um e meio. Então, infelizmente, nós estamos aprendendo com a dor, com a dor das perdas, do sofrimento e dos percalços daqueles que foram contaminados e que ainda enfrentam as sequelas da contaminação pelo coronavírus. Desde o início dessa campanha, inclusive, eu tenho falado para os meus companheiros, meus amigos, são muitas pessoas que eu conheci fazendo política em Curitiba, que estão me apoiando nessa campanha, de que nós precisamos terminar essa campanha vivos, com saúde, para ganhar a eleição e fazer a diferença. E isso, assim, para traduzir, dizer que nós vamos fazer campanha, a campanha, com todo cuidado, estamos fazendo com máscara, com a higienização e falando para as pessoas que isso é básico. Nós precisamos nos manter vivos e saudáveis, para continuar vivendo e naquilo que é possível, mudando a vida para melhor. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu ver, deixa eu ver. Está dando um retorno aí, o teu... Aí, Maurício Calisario, boa noite a todos, está dando aí, boa noite a todos, Maurício Calisario, né? O Jefferson Prestes, boa noite, galera, boa noite, Jefferson, obrigado. Diz aí o Jefferson Prestes, vote 1311. Carla Pampux, é Pampux ou Pampux? Pampux, boa noite, amigo Pedro Paulo, está te dando o boa noite aí, deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Legal, Pedro Paulo, é isso aí, realmente o cuidado a gente tem que ter, eu, infelizmente, fiquei sabendo hoje, já falei na live de hoje com a Luísa, que é a candidata a prefeito pelo MDB aqui em Pinhais, minha irmã, hoje fiquei sabendo, uma irmã e uma sobrinha minha, também foram atingidas, infectadas pelo coronavírus, pela Covid-19, lá em Fazeguaçu, estão começando a tomar remédio, enfim, essas coisas. Tomara que tudo vá bem, que a ciência ajude, que Deus também ajude. É muito importante. Deixa eu ver aqui quem mais. A Arleta Andrade está te dando um boa noite aí também, boa noite aí para você, Pedro Paulo. Deixa eu ver aqui. Pedro Paulo, seguinte, as eleições no Zewa, está dando o que falar, né? E o sistema eleitoral naquele país, ele reporta, salvo engano meu, e de 1800 e tanto aí, 1850, 1800 e alguma coisa, mais ou menos, né? E é considerado por muitos intelectuais, pessoas ligadas aos estudos, enfim, políticos, cientistas políticos, sociólogos, enfim, que é um sistema arcaico. O sistema de votação, né? Tanto pela forma da votação, porque tem uma situação. O partido que comanda determinada, tem o poder em determinada localidade, ele pode restringir ou até o acesso às pessoas de votar, fechando as urnas de votação, se ele notar que naquele local ele pode, o partido de quem está no comando pode perder, né? Ou ter votos contrários, né? Outra situação considerada arcaica é aquela do ganha, mas não leva, né? Onde o candidato pode fazer a maioria. Aqui no Brasil, o candidato fez aí um exemplo. 50% mais um levou, digamos assim, onde tem segundo turno, né? E nos municípios, por exemplo, também, onde não tem segundo turno, quem faz mais voto leva. Para disputa presidencial, fez 50% mais um leva, né? Tudo bem. Mas o candidato que faz a maioria dos votos lá não leva. Se ele não conseguir fazer o maior número de delegados indeterminados, ele perde até o pleito. Ele pode ter feito o maior número entre a população, mas pode perder no número de delegados. Mas tudo bem, isso é o problema deles. Comenta-se muito que o resultado das eleições entre Trump e Joe Biden, né? Pode influenciar sobremaneira aqui no Brasil e no mundo. Você concorda com isso? Primeira pergunta. E por que as eleições do Zewa influenciariam no Brasil? E daí uma terceira, depois eu lembro, como você vê o comportamento de Trump e do Biden durante esse processo eleitoral? Por vez, você concorda com essa afirmação lá? De que o sistema eleitoral é arcaico? Chicão, poderia começar pela terceira questão que você me pontuou. Primeiro, o Trump é o guru dos negacionistas. Agora, inclusive, durante as eleições nos Estados Unidos, o Trump tem colhido críticas, rejeição em relação à postura e o comportamento dele durante a pandemia. Você deve lembrar que lá no início da pandemia ele chegou a sugerir que os eleitores aplicassem no próprio corpo uma dose de água sanitária, que seria remédio contra o coronavírus. Só uma das barbaridades que, durante esse processo eleitoral, o Trump, que é o guru desses negacionistas, inclusive é o chefe do Bolsonaro, nesse sentido, que bate contingência para a bandeira norte-americana, pregou. Então, ele está colhendo rejeição em relação ao comportamento dele na pandemia. A minha torcida é para que o Biden seja vitorioso e acho que isso vai influenciar diretamente as relações dos Estados Unidos com o Brasil e com o planeta. Porque não é apenas em relação à pandemia que o Trump tem se portado dessa forma. É em relação ao aquecimento global, em relação à China, apenas expondo um preconceito bem conveniente, um discurso falacioso, ou seja, mentiroso, em relação ao sistema chinês ou à economia chinesa. O mundo inteiro depende da China hoje, inclusive os Estados Unidos, nas suas importações e nas suas exportações. Vocês devem ter aqui, muitos usam essa marca de celular, iPhone. Onde é produzido o iPhone? China. China é só um exemplo, componentes eletrônicos. Então, esse discurso falacioso, eleitoreiro do Trump contra a China é apenas falacioso. Porque há uma relação direta da economia chinesa com a americana, com o resto do mundo e também em relação ao Brasil. Então, a minha torcida é para que o Biden seja vitorioso, enfim, há a possibilidade disso acontecer e acho que isso vai pesar, sim, uma mudança de relação entre os países. Mais do que isso, eu acho que também é um cartão vermelho àqueles que são contra a democracia. quando o Trump diz que se perder a eleição, ele não vai aceitar a eleição. É mais ou menos assim, Luizão. Você torce para o time Chicão? Chicão. Chicão. Que time se torce? Desculpa a curiosidade. Eu sou palmeirense roxo. Palmeirense. Então, o Palmeiras e, no meu caso, inclusive o Coxa ganhou esses dias do Palmeiras, que é o meu time, inclusive. Mas esse é só um detalhe. Curitiba e Palmeiras entram no campeonato, aceitam as regras e lá no final, o Palmeiras e o Curitiba resolvem questionar todas as regras e ganhar no tapetão. É um pouco o que o Trump está procurando fazer nos Estados Unidos. ele aceitou as regras do jogo, que é a disputa eleitoral pelo voto. Claro, nos Estados Unidos, como disse você, é bem diferente do Brasil. Não só na escolha, na forma como se declara o vitorioso, mas também na forma de votar. No Brasil, você vai numa urna e você vota diretamente. Os que estão no exterior, tem uma outra forma de votar. Mas os que estão aqui no Brasil, vão à urna e votam. Nos Estados Unidos, é possível o voto pelo Correio. Inclusive, o Trump já votou pelo Correio. Então, ele está dizendo que isso seria uma fraude e que ele estaria questionando. Então, na medida em que o Trump põe dúvida no sistema eleitoral, mesmo depois de aceitar as regras desse sistema eleitoral, ele também, podemos dizer, que é um risco para aquele sistema democrático. Estados Unidos não é um modelo perfeito de democracia, é apenas um berço da democracia moderna, da democracia liberal, onde você escolhe o seu representante pelo voto, todos aceitam as regras, vamos fazer uma regra entre nós, vamos lá para as urnas, quem tiver maioria de votos, de representantes elege o presidente. Então, ele, Trump, e outros líderes internacionais, também é o caso do Bolsonaro, eu classifico como aquele segmento ideológico que hoje é um risco à democracia. Nós defendemos mais do que a democracia liberal, nós queremos a participação direta das pessoas, não é só a democracia liberal. Mas, se há de convir comigo, Chicão, que a democracia liberal já é um avanço, as pessoas, independente da sua religião, do sexo, da sua orientação sexual, vão lá e votam, cada um é um voto, vai lá e vota livremente, de acordo com a sua consciência, é o que a gente quer. Mas, para além disso, nós também defendemos uma participação nos governos. Então, acho que uma possível derrota do Trump, com certeza vai reforçar, vai ser um cartão vermelho a essa perspectiva autoritária, populista, que cresceu no mundo nos últimos anos. A primeira pergunta que você fez, eu acabei esquecendo. deixa eu ver aqui, que eu tenho tudo, como diz o outro, tudo anotado aqui, e a gente tem que fazer, tem que ficar preparado mesmo. Como que você vê o comportamento do Donald Trump e do Joe Biden no processo eleitoral? Seria, seria, e por que as eleições influenciariam, que você falou, se você concorda com o sistema que é arcaico lá, se você concorda se o sistema eleitoral nos Estados Unidos é arcaico mesmo, e o comportamento de ambos durante esse processo? É, você falou bem, a eleição nos Estados Unidos não é uma eleição como nós temos aqui no Brasil, que é uma eleição direta, a maioria simples de votos, 50% mais um voto, aqui no Brasil, determina o vitorioso, nos Estados Unidos é todo um sistema de representação, né? Cada Estado tem as suas leis eleitorais, organizam o processo de eleição, do presidente, no caso, e tem um peso diferente num colégio eleitoral. É assim, para nós que não estamos acostumados, é como se você votasse em uma pessoa que depois vai votar no presidente que você deseja, é representativo. Então, não é um sistema perfeito, tem várias distorções, com certeza, tem Estados que são, tem um peso desproporcional, lá nos Estados Unidos, tem um peso desproporcional ao que representam, então, não é um sistema perfeito. Viu, viu, e lá nem feriado é no dia da eleição, nem feriado é no dia da eleição, e o pessoal pode votar antecipadamente por correio, inclusive, né? Então, porque cada Estado determina essas regras, cada Estado tem as suas regras eleitorais, alguns permitem, outros não permitem, então, é um sistema bem diferente do nosso. Aqui, uma regra no Brasil, definida pela lei federal, determina tudo, para todos os Estados, é igual, em todos os Estados. Então, o que é proibido aqui no Paraná, é proibido também lá no Pará, é uma regra só. Lá nos Estados Unidos, cada Estado tem as suas regras próprias. Então, é um sistema diferente do nosso, acho que tem distorções nesse processo, mas são as regras, como eu disse, se você topa participar de um campeonato, é porque você aceitou as regras e vai aceitar o resultado desse campeonato, do eventual vitorioso. Então, essa é uma regra básica da democracia, quando você aceita uma, aceita as regras e aceita o resultado. Então, a ameaça do Trump é muito grave, porque, inclusive, você deve ter escutado aí que, na cabeça do Trump, ele vai ser vitorioso no voto que vai acontecer amanhã, né? Voto direto. Isso, isso. Então, ele, na cabeça dele, ele vai ganhar amanhã no voto direto, só que tem os votos que foram coletados pelo correio. que vão ser computados depois. E ele diz que vai se declarar vencedor. E pode levar à guerra civil para os Estados Unidos. Gerar uma confusão, gerar, assim, uma ação, uma demanda judicial, é uma coisa louca, né? Coisa louca. É, é isso. Enfim. Então, não é perfeito o sistema democrático lá nos Estados Unidos. As eleições lá sempre são bastante apertadas, não tem uma diferença muito grande. E eu acho assim, Chicão, para nós aqui no Brasil que temos uma crítica, porque nós temos muitos partidos, é correta essa crítica. São dezenas de partidos, é correto. Lá nos Estados Unidos são alguns partidos, então, também não é correto. Você tinha que encontrar um equilíbrio, né? Pô, quem disputa a eleição nos Estados Unidos? partidos, basicamente, republicanos e democratas. Aqui no Brasil, são dezenas. dezenas. É, é isso aí. Nós temos 17 candidatos a prefeito. Pode-se dizer, pô, são partidos que muitos não existem, muitos têm dono. Aqui no Brasil são essas críticas. Agora, nos Estados Unidos são dois, basicamente dois, um contra o outro. também acho que é uma limitação. Acho que são distorções do sistema. Agora, a questão de eleições gerais, nós tivemos aí no decorrer desses últimos 200 anos a luta para que o voto fosse para todos, as mulheres lutaram para que pudessem votar, as mulheres negras conseguiam depois esse direito, os homens todos também conquistaram esse direito. A gente foi avançando garantindo uma igualdade maior, pelo menos no processo eleitoral. E tudo isso com o Trump seria um retrocesso, porque ele desrespeita mulheres, desrespeita orientações sexuais das pessoas, usa... É supremacista, após o supremacista. É supremacista, usa a religião de uma forma condenável. Eu sou terminantemente contra o uso das igrejas e das religiões no processo eleitoral. É abuso do poder religioso. Não pode. O Trump se deu mal até, mas procurou fazer isso. Pedro, só para a gente encerrar esse assunto, eleições no seu ar, uma opinião minha, eu não vejo muitas mudanças na política expansionista estadunidense, norte-americana, se o Biden ganhar também. Eu acredito que essa ganância, essa volúpia de expansionismo dos Estados Unidos, eles nunca vão parar, eles sempre vão, eles sempre vão querer mais e mais, dominar a América Latina, esses lados por aqui. Eu penso mais ou menos desta forma. Deixa eu ver aqui cinco pessoas que entraram mais, senão eu acabo me perdendo aqui, a Carlos Jalê, a... Chico, Chico, deixa eu aproveitar, você podia me mandar pelo WhatsApp o endereço da live aí. Já está na tua página. Já está na tua página. Está na tua página já. Tá bom. As pessoas estão me ouvindo aqui... Beleza? Joia, perfeito. Ercília Santos dando boa noite para você, Alete Andrade também dando boa noite, Eduardo Guimarães dando boa noite para você, está aí colocando teu número, Ercília Santos deu um alô aí também. Carla Pampuche está aí, agora ela falou, este é meu vereador. Jefferson Prestes dá um positivo, deixa eu ver que tem mais gente aqui, o Sérgio Afonso vota em 1311 para meu amigo Pedro Paulo e a Carla Pampuche 1311 com certeza. É isso aí, é isso aí. E nós vamos indo para frente aqui, que temos mais assuntos, né? Agora nós vamos entrar num assunto bastante polêmico, né? que é o bolsonarismo político e jurídico, né? É o bolsonarismo em conflito aberto pelo controle do Brasil, eu vi também umas matérias aí que eu puxei aqui, eu já vou mostrar, né? Mas eu faço antes assim uma pequena contextualização que a desconstrução da democracia, né? Já tem filme sobre isso, enfim, ela usa a artimanha da desmoralização das instituições como Congresso Nacional, Judiciário e parcela da população que são contrárias a essa ideia, combater as instituições, né? As pessoas que são contrárias ao fim das instituições são dadas como comunistas, como esse, como aquele, pelo lado que quer o fim dessas instituições. Por outro lado, o próprio Judiciário colabora nesse sentido em desconstruir a democracia. Quando ele age aplicando, né? Ou quando ele aplica medidas de exceção para depor mandatários eleitos pela via democrática, seja qual for o mandatário e de qualquer partido, né? Quando a política vai para a judicialização a coisa fica, né? Meio, sai fora da democracia, embora os três poderes são, tem as harmonias, etc., né? Entre si, independente, mas são irmãs entre si. Pedro Paulo, como você analisaria, eu pergunto aqui, as ações do Judiciário brasileiro, né? Que elas vêm antes do bolsonarismo, é ser o bolsonarismo, no Judiciário, vem antes do bolsonarismo, né? Eu penso, ou nasce com ele? É uma pergunta. E, por outro lado, o que você teria a dizer sobre os movimentos bolsonaristas que recentemente atacaram de forma virulenta e ameaçadora as nossas instituições? Depois eu vou demonstrar aqui a matéria, por favor. Sim, é bastante complexo esse tema, para a gente resumir em poucas palavras. Sim, claro, claro. No mínimo, é um debate de horas e tal. Agora, uma coisa muito simples para as pessoas entenderem. se o Judiciário... Olha aqui, Pedro, bolsonarismo fardado e de troca são dois braços do autoritarismo. Essa aqui é uma matéria da Carta Capital. Só para você ter uma ideia aí e tal. Por favor. Então, eu estava dizendo o seguinte, que se o Judiciário é acionado de forma demasiada para interpretar leis, o problema pode não estar no Judiciário, está no Executivo, no Legislativo. porque quem faz lei é o Legislativo. Então, se o Judiciário tem que interpretar, se o Judiciário tem que complementar, dizer o que vale, o que não vale, sempre, e muitas vezes, o problema não está no Judiciário, está no Legislativo que não está cumprindo o seu papel. Eu já vi, inclusive, algumas ações do Supremo Tribunal Federal que disseram assim, no final do processo, ó, o Legislativo que faça uma proposição, aprova uma legislação, uma regulamentação sobre isso. Então, há uma independência de poderes, deveria haver uma independência total de poderes, Judiciário, Legislativo, Executivo. Isso, assim, é sonho, é teórico, porque nem sempre há uma independência. No nível federal, a gente tem acompanhado, o Supremo Tribunal Federal tem algumas ações acertadas, inclusive, outras que são questionadas porque interferem em outro poder, mas em relação ao Legislativo, eu acho isso. Se está muito acionado, é porque o Legislativo não está cumprindo o seu papel. O Executivo, no caso federal, que seria o Bolsonaro, tem todo uma, um discurso, né, de tentativa de interferir no Judiciário. quando ele fala que vai escolher alguém terrivelmente cristão para ser do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Chicão, é assim, impressionante, aqueles que dizem que tem muita ideologia na escola, na igreja, quando eles chegam no poder, é o que eles fazem. Eles é que colocam a ideologia acima de qualquer outra coisa. Quando o presidente fala tem que ser terrivelmente cristão, primeiro terrivelmente cristão, terrível não combina com o cristianismo, porque o cristianismo é paz, é amor, é fraternidade. Esse termo, terrivelmente, ele está completamente distoante do que seria um cristão. Tem que ser um cristão. Ponto. E cristão, quem quer saber, quem tem dúvida, tem que olhar o Evangelho, conta a história do fundador do cristianismo, que é Jesus Cristo. nada é de terrível, muito pelo contrário, ele é pelo amor. Então, essa tentativa de interferir do executivo, talvez não seja a primeira vez, mas agora, com o Bolsonaro, ela é muito ostensiva, e isso é prejudicial. Felizmente, alguns ministros do Supremo já destacaram a independência, já tomaram decisões independentes do desejo do presidente do presidente de plantão. E o judiciário tem esse papel, sim, de controlar excessos, de fazer esse julgamento do que é legal, do que não é legal. O legislativo tem que fazer a operação da legalidade, tem que compor a legislação, regulamentar o que é necessário. E o executivo é o próprio nome que diz, ele tem que executar. Não é ele que tem que mandar em legislativo e nem mandar no judiciário. Essa questão, ela se repete nos estados e se repete nos municípios também. Veja, numa câmara, numa cidade, você tem o prefeito que é o executivo e tem o legislativo que é o vereador. O prefeito vai sempre tentar controlar o legislativo, tem maioria lá. Isso é legítimo. o prefeito ter maioria na câmara é legítimo. A questão é como que ele consegue essa maioria. É comprando por cargos, trocando, né, por cargos, favorecendo interesses de vereadores. Como é que ele consegue essa maioria? Ou ele consegue convencendo as pessoas de que o seu projeto é bom e que vai melhorar a vida do povo. Boa parte das vezes é porque ele troca o apoio por um cargo. Então, é um pouco essa distorção, infelizmente, nós temos em todos os níveis, federal, estadual e municipal, né? Pode falar, acho que... E sobre esses movimentos bolsonaristas que, há um tempo, estavam, pregavam, até hoje ainda, mas esse movimento era uma beneficida nesse sentido, mas estavam atacando o judiciário, ameaçando. O que que... Por que que isso acontece? Qual que é o motivo? Será que essas pessoas sabem o que estão fazendo ou estão sendo conduzidas por alguma ideia maluca? Olha, eu tenho uma opinião muito franca sobre isso. O Bolsonaro, ele representa uma ideia, uma visão de mundo, autoritária, conservadora e populista. Eu acho que nós temos no Brasil um percentual de pessoas que são dessa forma, são reacionários, são conservadores e são populistas, aceitam essa... E extremistas? Acho que boa. Extremista. Extremista. Como aquela Sarah Winter, que é extremista assim de boca, só de manifestações, mas ela prega o extremismo, né? Ela não quer dialogar, ela acha que tem que arrebentar, tem que atacar, o extremismo nesse sentido, né? Não que ela seja uma... 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 uma extremista ideológica, né? Enfim, então acho que nós temos um percentual de brasileiros que são... que concordam plenamente com o Bolsonaro e acho que é um percentual maior de pessoas que vão junto, que acompanham, porque, assim, acreditam que esse é o caminho. não que concordem com tudo aquilo que o Bolsonaro faz, porque, olha, para concordar com tudo que o Bolsonaro faz e fala, tem que ser um pouco desconectado da realidade, né? Falar que o desmatamento, a queimada é culpa do caboclo, do índio, né? Sim, tem coisas que eu não prefiro acreditar que as pessoas não ouvem direito, né? Então acho que tem um percentual de pessoas que vão junto, né? E um outro percentual que é frontalmente contra essa visão, né? Essa visão de atacar as instituições, tanto o legislativo quanto o judiciário, jogar foguete em cima do judiciário, é uma visão totalmente antidemocrática, uma tendência ao autoritarismo, a ditaduras. E nós não elegemos ninguém para que ele seja o ditador, que ele dita as regras por ele, mas que ele ouça as pessoas, que ele provoque a participação, que ele tenha empatia, né? Então é essa visão que está em disputa hoje, né? Eu discordo frontalmente dessa visão vertical aí da democracia. Defendo a democracia, embora não seja a perfeição, nunca será, ela está constantemente sendo provada, construída, e depende da participação das pessoas, é isso que no geral não se compreende. Democracia não é só ir votar, é você participar do processo também. Não é você escolher o teu vereador e esperar que ele com uma varinha mágica resolva os problemas. É você pressionar, é você acompanhar, é você sugerir, né? É reivindicar, é a participação das pessoas, né? Esse é o modelo de democracia que eu defendo e que acho que é adequado, que as pessoas tenham liberdade de falar, de se expressar, participar das coisas e ajudar a decidir. Legal, perfeito, muito oportuna a tua explicação. Deixa eu ver aqui quem mais. Ivanilda Franco Guimarães, perfeita colocação, Pedro Paulo, o extremismo e populismo desse governo despertou os radicais preconceituosos e os que se acham os donos da verdade. O Claudio Honor Noga fala, você é um cara correto e honesto, diz ele aqui. Mas sempre juntos, Pedro Paulo, 13, 111, a Isília falando aí. E nós vamos seguindo em frente aí, vamos seguindo em frente. Nós estamos com quase 40 minutos. Estamos aí, vamos falar agora sobre educação e políticas públicas, o que são as políticas públicas, né? Pedro Paulo, as políticas educacionais, elas são intrínseca ao grupo de políticas públicas, de políticas sociais no país. E quem regula isso é o Estado, e ela é gerida pela sociedade civil ou administrada ou guiada pela sociedade civil, que tem o objetivo de garantir o quê? O direito universal à educação de qualidade e pleno desenvolvimento dos alunos, digamos assim, dos educandos. e é notório que construir, isso é sabido, que construir uma política pública eficiente, principalmente na área educacional, não é fácil, você como professor sabe disso, pois para atender assim a todos os cidadãos, cada um com seus problemas, com as suas necessidades, desejos e anseios, é difícil. O que que as políticas políticas educacionais precisam, elas precisam o quê? Abranger uma série de variáveis, uma série de situações que passam por o quê? Em escola para todos, educação de qualidade, trabalhos, trabalho e atividade, o aluno trabalha e estuda, e a principal também é o combate, no caso, o combate, a luta contra a evasão escolar. Muito bem. Candidato Pedro Paulo, você é candidato a vereador de Curitiba, pelo PT. Eu pergunto, qual a sua percepção como professor sobre a educação no Brasil e também no Estado do Paraná? Qual a sua opinião sobre as escolas militarizadas propostas pelo governo no Estado? Gostaria que você fizesse antes uma introdução, um comentário sobre a educação no Brasil, do governo federal, como que está tratando, e depois falando aqui sobre o comportamento do governo do Estado do Paraná em relação à educação. Então, Chicão, acho que é importante fazer um resgate histórico, né? O tempo da minha avó, Dona Leonor, já falecida, em que ela era criança, era um tempo em que no Brasil a educação não era acessível, não era um direito de todos. Eram poucos que tinham direito à educação. A educação pública de qualidade universal, ela só foi assegurada a partir da Constituição de 1988. Então, esse é o primeiro ponto. Se a legislação brasileira, a Constituição, a lei maior, fala que educação é direito de todos, que ela tem que ser, acessar, permitir o acesso de todos, tem que ter qualidade, tem que ter profissionais valorizados, essa é uma luta constante. importante. Então, educação como política pública é o que a nossa Constituição descreve. Nós tivemos um país, a partir de 88, um momento muito forte em que a educação, em vários níveis, ela teve um investimento maior. Na gestão do presidente Lula, um pouco ainda na frente com a Dilma, os investimentos, o dinheiro investido em educação, ele foi ampliado. As pessoas dizem, não, você defende o Lula, a Dilma, não, essa questão é matemática, não é interpretação minha, é só olhar as estatísticas, qual o período da história do Brasil onde houve um investimento forte na educação e também vou incluir aqui outra política pública, saúde. Foi nesse período, num período de 12 anos, de 14 anos em que o PT geriu, fez a gestão federal. Resolveu todos os problemas? Não, mas enfrentou esse desafio de cumprir a legislação federal. Nós teríamos muita coisa a fazer ainda e se destaca aí a questão das cotas para alunos de universidade pública, alunos de escola pública acessarem a universidade, o crédito para alunos sem condição de pagar crédito educativo ou ProUni, para eles acessarem a universidade, são apenas alguns exemplos. Em Curitiba nós tivemos um investimento muito forte, Chicão, na educação infantil. Pinhais também recebeu as chamadas super creches, era a construção daquele prédio maior para educação infantil de crianças em idade de 0 a 3 anos. Então, houve um investimento maior. Eu defendo que isso continue acontecendo. A educação é muito claro para as pessoas que se um país, para nós brasileiros e brasileiras, se um país, o nosso país, não investir em educação, nós não teremos um futuro melhor. Todos sabem disso. Isso também é muito, eu estou muito matemático hoje, estatístico, mas é muito claro que as pessoas que conseguem cursar um ensino, chegar um médio, concluir um médio, concluir um ensino superior, a condição que ele tem de arrumar um emprego melhor, ter uma condição de vida melhor, ela é muito melhor. Não é fácil, principalmente para o filho do trabalhador, continua sendo difícil, mas ele com o ensino superior, ele tem a condição, oportunidades maiores, então, eu acho que isso para mim é básico, e acho inclusive que uma gestão municipal, ela tem que ser medida por essas coisas básicas, e mais importantes, educação, saúde, assistência social, o município não tem recurso e nem atribuição de resolver tudo, mas ele tem obrigações básicas, educação, saúde, assistência social, acho que em Curitiba, você vem muito para as pessoas da metropolitana, e mesmo curitibanos, devem ter percebido que nesses últimos anos, infelizmente, a população de rua de Curitiba, ela deu um salto na gestão do Greca, um salto, muita gente morando nas ruas, eu sempre defendi que era inadmissível com a capital do estado, com toda fama que tem, e com orçamento que tem, não tivesse uma política para atender todos os moradores e moradoras de rua, todos, nós temos a condição de acompanhar, não tirá-los da rua, porque tirar da rua é uma coisa muito complicada, muitos optam, eu encontrei moradores de rua que me falaram, eu quero ficar na rua, é minha opção, e a política pública ela tem que respeitar isso, mas abordar, acolher, encaminhar, é uma obrigação que deveria ser cumprida pela prefeitura, e eu não poderia também deixar de falar, quando se diz de políticas públicas, que se você não tratar bem o servidor que executa aquela tarefa, aquela responsabilidade, se você não valorizar, você não terá qualidade nos serviços, você, a condição da gestão do Greca em relação aos servidores aqui, foi assim, de arrochamento total de salário e de valorização de carreiras, nós perdemos todos os aumentos, toda a valorização de carreiras, professores, médicos, guardas municipais, assistentes sociais, profissionais da área de saúde, educadores de creche, professoras de creche, nós perdemos todas as promoções, aquele sistema, aqueles planos de valorização de carreira, então, você tem que investir na área e isso significa também valorizar os servidores que estão lá na ponta prestando atendimento. Perfeito, perfeito, deixa eu ver aqui, e em relação ao Estado, como que você vê assim a educação, o Estado do Paraná está tratando bem da educação, dos alunos, dos professores, dos trabalhadores na educação? Deixa eu ler antes aqui uma participação da Buiu Rafael Piano, grande abraço ao professor e futuro vereador Pedro Paulo, amigo da comunidade e parceiro da educação, um abraço aí, obrigado, Buiu, pela participação, e eu peço para vocês, se puderem, compartilhar a live aí, é muito legal, para que ela tenha mais alcance, as pessoas fiquem sabendo aí das propostas, enfim, dos comentários, das colocações do nosso convidado, hoje estou aqui com o professor Pedro Paulo, que é candidato a vereador pelo PT em Curitiba, é com você, Pedro Paulo, como é que é da educação no Estado do Paraná? Olha, até me desculpe, eu esqueci de fazer esse comentário, sobre a questão da militarização, dessa proposta que vem do governo do Ratinho, que é inspirada pelo Bolsonaro, mas antes disso, assim para resumir, para mim, o governador Ratinho é uma estrondosa decepção, não era o meu candidato ao governo do Estado, mas as ações que ele tem tomado na Secretaria de Educação e em outras áreas, em especial na educação, para mim, apenas confirmam uma grande decepção, e a base dessa análise, Chicão, é esse processo de aulas online que nós tivemos que adotar a partir da pandemia, o que eu vejo professores desgastados, cobrados, explorados, deprimidos, trabalhando muito em casa, numa jornada maior do que aquela que estariam exercendo dentro de sala de aula, uma falta de diálogo, eu só entendo uma autoridade como respeitosa se ela cumprir o objetivo básico, dialogar com aqueles que elegeram e com aqueles, porque o governo não é uma empresa, o governo é do povo, os equipamentos públicos, as políticas são do povo, aquele que se elege, ele se elege só para mediar essa relação entre população e serviço público, agora, se uma autoridade ela não conversa com aqueles que estão executando as tarefas, com a representação dos trabalhadores do serviço público, ela não é democrática, então, infelizmente, a avaliação que eu tenho é do governo Ratinho, muita propaganda, coisa que a gente não via pouco tempo atrás, isso também tem a ver com greca, dinheiro gasto com propaganda para, assim, elevar a popularidade do governo, nós temos aí, além da questão de pandemia, tivemos uma crise hídrica, o talão de água que subiu depois abaixou durante plena pandemia, absurdo, faltando água e o governo manda uma proposta de aumentar a tarifa, a Assembleia reviu, enfim, acabou cancelando, então, absurdos aí desse tempo. E, por fim, de uma forma muito vertical também, a proposta de militarização das escolas, é bom sempre lembrar, nós temos colégios militares, tanto da polícia militar quanto do exército, e sempre houveram, há muito tempo que essas escolas existem, agora, a proposta do governo de estado de militarização das escolas é bem diferente disso, não é uma instituição, a pessoa que vai, faz a opção de ir lá, o que ele quer é que parte das escolas, centenas dessas escolas que são regulares hoje, que atendem a todos sem qualquer tipo de discriminação, conforme diz a lei, escola pública é para todos, todos têm direito, ele quer implantar uma outra modelo, um outro modelo de educação, e vende a ideia de que o problema nas escolas é a falta de disciplina, é a falta de moral, é a falta de regras, isso é uma falácia, é uma falácia, as escolas têm regras, têm disciplina, só não tem alguém que manda e outro que se cala, porque a gestão tem que ser democrática, os diretores são eleitos por professores, funcionários e comunidade, numa escola militarizada, e esse processo ele é cortado, o governo vai determinar, a direção vai ser escolhida de forma arbitrária, inclusive, a dedo por autoridades, enfim, então, acho que esse viés de essa proposta de militarizar escolas é completamente equivocado, além do que ainda diz que haverá uma consulta pública, anuncia dias antes que haverá uma consulta pública, assim, coisas desse processo, como se, assim, querendo destacar uma suposta democracia nessa decisão, então, eu sou contra esse processo, algumas escolas aqui em Curitiba, inclusive, o colégio estadual Loiola já na consulta conseguiu derrubar, disse não à militarização, e é isso que eu defendo, acho que se a gestão é democrática, isso exige que os governos, independente de quem seja, ouçam os colegiados, ouçam os pais, ouçam os funcionários das escolas, a maior operação possível. Perfeito, Pedro Paulo, realmente, eu conversei por telefone com alguns professores que eu conheço, enfim, e realmente, ninguém é contra os colégios militares, nenhum desses professores que eu conversei são contra os colégios militares, mas sim contra a militarização, e daí, eu sempre acompanho pelas redes sociais, fico lendo as matérias daqueles que defendem, os comentários das pessoas que defendem a militarização, o mais que o pessoal bate em cima, não vê o conteúdo, não estou dizendo que é ruim ou é bom o conteúdo, mas as pessoas, não, porque é o seguinte, em vez de ter o traficante, vai ter o militar lá na porta, esse tipo de coisa, certo? Aí, eu pergunto, será que, seria isso mesmo? Vai ter policial lá, porque o colégio militar vai ter policial, agora ou vão deixar um soldado com um fuzil lá na frente? E eu pergunto, se até no avião presidencial foi achado uns 60 quilos de cocaína, entende? como é, isso é só um exemplo, assim, só uma comparação, né, que eu estou fazendo, eu acho muito difícil, realmente, militarização nas escolas, a maioria, todos os professores que eu conversei, é um número razoável até, via telefone, WhatsApp, ou pelo message, e tal, ninguém se posiciona contra o colégio militar, volto a dizer aqui, e se encontrar a militarização das escolas. Só deixa eu ver aqui quem que está aqui, bancho, quem que veio aqui, para mim, não deixar. Nelson Jovenardi, parabéns, Pedro Paulo, coerência e preparo, tudo o que falta nesse governo abominável que estamos passando. Nelson Jovenardi, muito obrigado aí, está aí com o Zózimo, Zózimo, não dá para ver o número aqui, o Nelson Jovenardi é de São Paulo ou é do Mato Grosso? Então, Pedro, é isso aí, escola militarizada e tal, tem esses seus lances, as opiniões e tal. Então, você falou bem, não é contra esse modelo de escola, de colégio militar que nós temos aqui, e diga-se de passagem, as escolas militares, elas têm um outro investimento que nós defendemos que seja realizado em todas as escolas. Nós temos escolas públicas regulares onde faltam professores, onde falta estrutura, não tem todos os equipamentos de mídia e nos colégios militares essa estrutura ela é garantida. Então, por que não garantir a todas as escolas? Então, são modelos diferentes e investimentos diferentes. Então, se nós queremos cobrar uma escola regular que ela tenha a qualidade necessária, nós precisamos que o profissional que esteja lá esteja sendo valorizado, que aquela escola tenha todas as estruturas para funcionar bem, que uma escola militar tem. E nós não somos contra esse modelo de colégio militar. Agora, militarizar escolas passando meio que por cima do colegiado, das decisões conscientes, e vendendo ilusões. Você citou dois exemplos. Um militar oficial foi pego num avião presidencial traficando. Então, olha, que base que isso tem. E nós temos situações envolvendo militares que têm uma certa proteção. O militar nem sempre é demitido, às vezes ele é afastado, ele depois é mandado para a reserva, isso não acontece com o cidadão comum, quando é pego em flagrante num delito. Vai para a cadeia. primeiro o seu primeiro militar. Já temos dizendo que o Brasil é imunitário que tentou um ato terrorista, enfim, tipo, que quis disputar a represa de Iguandu lá no Rio de Janeiro, virou presidente, ele era tenente, virou capitão e se aposentou. Deixa eu ver aqui, Nelson Giovenardi. É mais grave ainda. É mais grave ainda. Ao invés de ser punido, ele é promovido para depois ser aposentado. Olha, é absurdo, não é? Isso não acontece com um cidadão de periferia que comete um ilícito. Essa é uma outra visão distorcida, não é? Como disse o Ricardo Barros, a Constituição brasileira só dá direitos. Nós temos que rever para colocar mais deveres. Quais direitos que o cidadão comum tem? Por que nós temos pobres? Por que nós temos pessoas fora da escola, sem emprego, sem saúde? Porque os direitos não são efetivados no Brasil. A Constituição fala na prática. Sem casa para morar, os direitos não foram respeitados. Sem casa para morar, segurança pela metade, sem alimentação, sem emprego, é isso aí. Pedro, nós estamos chegando ao final aqui, o Cadimo Cardoso, o extremismo está acabando não só com o Brasil, mas com o mundo. É verdade. Pedro Paulo, já estamos aí com 58 minutos e eu deixo aqui agora uns instantes para você fazer aí as suas considerações finais. É com você. Bom, primeiro eu vou começar agradecendo essa oportunidade, Chicão, de a gente conversar mais uma vez, você que tem experiência aí nesse MITE, nesse processo de lives, de comunicação digital, acho que nós temos que encontrar a forma correta de nos comunicar com as pessoas, nós temos que também influenciar as pessoas nessa visão progressista de uma cidade, uma sociedade melhor e você cumpre bem esse papel. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e me sinto honrado pelo teu convite. E segundo, dizer às pessoas que me apoiam ou que não me conhecem, convidar elas a conhecer o nosso site, a fazer contato com a gente, eu tive alguns anos de mandato aqui em Curitiba, já fui eleito algumas vezes, tive a honra de representar a minha, a nossa população na Câmara, sei dos desafios, por isso que eu nunca falo em promessas, eu sempre digo, olha, eu quero assumir um compromisso, um compromisso de lutar, de cumprir bem o meu papel dentro daquilo que é a tradução da Câmara, sem prometer o que não pode cumprir. E uma coisa, Chicão, que eu trago de berço, de origem, respeito pelas pessoas, eu sou do tipo politicamente correto, eu acho que a autoridade pública não pode falar palavrão, não pode ser machista, não pode ser racista, não pode ser desrespeitoso com as pessoas, ele tem que ser exemplo, e eu, na minha breve, humilde história política, procurei fazer isso, da melhor forma possível. é mais difícil o caminho de ouvir as pessoas, ouvir opiniões diferentes, diversas, mas se houver, sabe, acordo nas regras desse diálogo, respeitoso e tal, topo qualquer parada, contanto que haja essa baliza ética nessas relações. e aquele que faz, que se propõe à vida pública tem que estar aberto sempre às críticas, sugestões, e aberto ao diálogo, a ouvir mais e falar menos, muitas vezes, embora seja difícil, nós estamos a uma hora aqui, e se fosse deixar, a gente ia, assim, algum tempo a mais. Então, Chicão, agradecer, dizer às pessoas, convidar as pessoas a lerem um pouco mais sobre a minha trajetória, não sou perfeito, mas eu tenho compromissos claros, tem aí o site, também tem o WhatsApp que pode fazer, e ler os nossos compromissos, ficar atento às eleições municipais, elas são muito importantes, então, ficar atento àqueles que tentam convencer, oferecendo alguma coisa, ou para pagar para colocar um adesivo no carro, ou para uma churrascada, para uma linguiçada, para uma cerveja, isso é muito pouco, o nosso voto, ele vale muito mais que isso, ele vale alguém, a eleição de alguém que pode ser o meu representante, falar em meu nome, porque o que a gente acompanha, que muitas vezes, se elege, e o eleito, ele não acompanha mais, porque ele já tratou de pagar o voto de alguma forma, então, acho que isso vale para hoje, eleição municipal tem a ver com a escolha do prefeito, que tem que ser aquela pessoa comprometida, aqui em Curitiba, eu apoio o professor Paulo Pusca, nós temos outras alternativas também, e eu sou oposição muito clara ao prefeito Rafael Greca, e ao Francisquine, que são dois candidatos que estão em outro campo de pensamento, longe daquilo que eu penso, imagino, para a nossa cidade, então, temos alternativas, e eu como professor da rede pública, quero fazer da educação, da saúde, a valorização dos servidores, faço disso, as minhas bandeiras principais, acho que fazendo bem feito, eu vou estar contribuindo para que a nossa cidade seja melhor, para a maioria das pessoas, ainda, que infelizmente, não tem acesso às condições melhores de vida, e nesse sentido, acho que a prefeitura deve muito, ela tem que ficar atenta a isso, e garantir que aquilo que é constitucional, que é legal, seja acessível às pessoas. Perfeito, Pedro Paulo, chegamos ao final do nosso programa, eu agradeço muito a tua participação e a todos aqueles que ficaram conosco até agora, eu peço para que você faça uma pose de modelo aí, para nós tirarmos uma, vou printar aqui uma imagem para mandar para o blog depois. Vamos lá. Olha mais para você, aí, valeu, 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 valeu. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Só você mesmo para me pedir uma posição de modelo. Valeu, então, tchau, tchau. Agradeço, é demais, um abraço, até a próxima, Chicão. Valeu, tchau, valeu, tchau.